Tomou mesmo? Ai! Tomou mesmo? Tomou mesmo? Vai morrer na vaca, viado! Nossa, que humilhação da porra! Caralho! Ai! Ai! Daniel! Ai! Moleque, essa arma não dá dano! Olha isso, 301 de uns 3! Norma do jogo! Ah! Tá toda a família aqui juntinha! Caralho, que é muito ruim, cara! Olha só, eu vou comprar essa arma a última vez! Vou comprar essa arma a última vez! Mano, tem drone aí pra ruxar bomb? Opa! Boa, vou, deu! Então valeu, você mesmo! Chegou! Vem cá! Vem cá! Eu queria fazer igual no vídeo no Youtube! Ai, vai tomar uma! Eu queria fazer igual no vídeo no Youtube! Não resiste, fuga! Ah! Ah, o tu... Olha, o tu ele tá jogando em 100 nila! Que porra é essa? Caralho, menor! Eu queria fazer igual no vídeo no Youtube! Ah! Ai, meu... Ai, tá dando caspa já, moleque! Que unida do caralho! Entrou ele, caralho! Calma aí, calma aí, calma aí, tropa! Calma aí, o que, cara? Tá demais, tu vai matar ninguém assim, cara! Nem se pegar cinco de costas! Calma aí! Não vai matar ninguém, cara! Olha isso! Assassino Scrooge! Assassino Scrooge! Assassino Scrooge! O cara passando e botou o capuz! Botou o povo! Passou a cavalaria! Arma ali, arma ali, arma ali! No corpo! É... Ok, eu não vou falar do fio não! Ele vai ficar... Ele vai ficar preso no fio! O que é isso? Meu cu! Tira, tira, tira! Tira, tira! Meu Deus! Ai! Que que é isso? Cara, eu tenho que jogar com outro de boneco pra saber como é que os outros funcionam, cara! Tipo, não adianta eu ter a mira de um deus mirar pra caralho e saber como é que funciona! Opa, vantagem do do outro que ele pegou! Não, 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 não! Peguei, peguei, peguei! Um caralho, vai! Pangado, tá ceguinho! Atrás do bomb aqui comigo, atrás do bomb! Tá morto, porra! É nosso! Pranta, Dudu! Pranta, ele disse! Pranta, Dudu! Tá ali mesmo! Restam 30 segundos! Pô, mano, vocês tão tronando, né? Não, não! Pranta, cara! Meu Deus, Daniel! Eu não quis plantar! Eu não tinha bomba, não! Ah, bomba aí no bomb, cara! Eu não tenho vida, idiota! Parabéns! Tenho outro de vida, filho da puta! Inútil! Cala a boca, cala a boca! Cara! Vai tomar no teu cu, Matheus! Por que tu não pôs bomba? Não! Não fui eu! Foi o Caio do Roto que dropou, cara! Caralho! Porra! Caio do Roto, não fode! Não fui eu! Meu Deus, empataram! Meu Deus! Vai tomar no cu! Caio do Roto! Porra! Ai, caralho! Vendo dessa pra aí! Mas que... A gente não perdeu, a gente empatou! Caralho, mano! Moleque, esse que é o Caio do Roto! Por que eu dropou a bomba? Que coisa que tu fez, cara! Por que eu dropou a bomba? Pra tu plantar, mano! Pra plantar meu peru, mano! Porque tu tava low, mano! Quem tá low, planta! Que eu tô... Mano! Ele dropou a bomba! Eu olhei o mapa e falei, caralho! A bomba tá comendo, ó! Eu pensei, pô, vou plantar! Ah, não! A bomba não tá comigo, não! Tá com ele! Olha a carreira! Tá ligado? Quer saber que a minha vida vai na macumba, filho! Aí eu falei, pô! A bomba tá com ele! Aí quando eu vi, tava comigo! O idiota! Tá com a fila! Tá com a fila! Mano! Mano! Não acredito, mano! Não, 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 não! Moleque, eu ganhei mais 13 pontos! Tu ganhou quantos? Quatro! Caralho, mano! Mesmo assim, mano! Minha cabeça não tá bem, não, depois dessa partida, mano! Que isso, mano! Não, não! Cai do rodo! Não, cara! Qual é, menor? Tá trolando, cara! Qual é, mano? Pra tu plantar, mano! Plantar meu peru, menor! Caralho, mano! Ai, não acredito nisso, mano! Eu acho que o vizinho tá chamando minha mãe, mano! Galozinho, tá atrás de tudo, Galozinho! Tá sem fone, ô filho da puta! Restam 32! Último jogador vivo! Atrás? Vira não, vira não! É porque eu tô de costas pro PC, foi mal! É porque eu tô de costas pro PC, foi mal! Desculpa! Pelo amor de Deus! Vai aqui, porra! O moleque tá pegando AIDS e não quer falar! Foi mal, desculpa aí pro que ele deu bem, mano! Desculpa! Que ele deu bem, do Greligio! Ô, moco! Você deu o burro da gente? Agacha aqui, pra tu ver! Vai! Mandou bem! Aí tu vira aqui, ó! Agora tem estragas! Eu falei que ele tem 15 anos, velho! Eu falei! Eu já passei por essa merda já, moleque! Porra! Olha isso! Boneco... Delícia! Delícia! Ui, ui! Porra da saúde! Agora peguei a visão! Tu já apertou G com essa boneca, mano? Já viu o que ela faz? G! Valeu! Vai tomar no cu, mano! Ai! Paralho! Quebrando a cabeça aqui, menor! Vai se fuder! Puta que pariu! Muito bub, velho! Tinha que ser primo do TT! Nem comprei a porra das estrelas ainda! Vai se fuder, mano! Tô sem estrela! Vai ter que arrumar! Vai ter que dar uma moral pro pai, né? Que isso, mano! Que raiva, cara! Meu nome é pra minha frente, cara! Tô, tô, duvido! Duvido de voltar! Tu deve tá amassando! Que isso, mano! Tomei... Ai, que isso! Tomei através! Behind! Under! Estimulante ativo! Tomei através! Ai, o que você tem de mar tuning for? Aparece brincadeira, bicho! Essa porra! Ai! Ai, meu vamos atirar! Aparece brincadeira, bicho! Essa porra! Ai! Meu Deus do céu! Ai! Meu Deus, que susto, cara! Meu Deus do céu, como eu tô a 16 horas aqui. Tu me dá um susto desse, cara. Meu tio do céu, velho Aonde? Meu tio fica vindo aqui no quarto Passando a mão em mim, mano Não sei mais o que fazer Cadê a reação deles? Cadê a reação deles? Mas é muito mais? Só um pouco Ah, foda-se Meu pau é pequeno Esses caras estão rolando maluco e dor Que inimigo, eu não sei Que caralho, mais 30? Nunca Que isso, tio? Que isso? Para de botar a mão na minha coxa Que isso, tio? Que isso, Carlos? Que isso? Não, tio Que isso, tio? Que isso, tio? Que isso, tio? Legenda Adriana Zanotto